Vai me dizer que você não tem essa impressão, de que o tempo está passando rápido demais. Não é impressão. Algo já começou a acontecer no nosso planeta. Em 29 de junho de 2022, a Terra completou sua rotação 1,59 milissegundos mais rápido do que o normal, dia mais curto da era do relógio atômico. Registros têm preocupado cada vez mais os especialistas dessa área. Desde o ano de 2020, as coisas andam estranhas. O dia mais curto registrado anteriormente foi superado 28 vezes só naquele ano. Num artigo publicado em uma famosa revista americana, vai mais além. Poderíamos estar começando um período de 50 anos, de dias mais curtos. São muitas as teorias, mas cientistas ainda não sabem explicar o que está acontecendo com o nosso planeta. O sermão profético de Jesus, descrito em Mateus 24, diz que no final dos tempos, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. O que vemos até então é um número relativamente pequeno na duração das 24 horas do dia. Mas a pergunta é, por que agora? O mundo estaria sendo acelerado para chegar rápido que está nas profecias? A volta do Senhor Jesus? Não precisa ser nenhum especialista para notar que o tempo está passando depressa. Quantas coisas parecem ter acontecido ontem e já se passaram anos, décadas? Esses dias estávamos comemorando o ano novo e agora já estamos chegando no fim dele. Indiscutivelmente, os sinais proféticos se desenrolam a um ritmo impressionante. Tudo está se cumprindo em conjunto. Sinais no céu. Risco iminente de uma guerra nuclear. O avanço tecnológico. Já é possível ver pessoas com implante de chip em suas mãos para guardar dados pessoais, abrir portas e até mesmo efetuar pagamentos? E mais além, empresas já iniciaram testes para o implante de chip no cérebro humano? Dentre outras coisas, as pessoas poderão acessar a internet pela mente. O espírito do anticristo já doutrina a humanidade. Aquilo que Deus criou já não é mais bem-vindo. Os valores estão invertidos. O cheiro de uma nova era é tão forte que tudo já parece um esgoto. Políticas ideológicas, imoralidades, materialismo, abandono da fé, perseguições e boicotes aos princípios bíblicos. O que será desta geração de crianças expostas a todo tipo de conteúdo podre e perigoso? Onde iremos parar? Tomara que de fato este tempo se acelere ainda mais. E o Senhor Jesus retorne em glória para buscar os que se fazem escolhidos e por fim a toda essa imundícia que estamos vendo no mundo. Mas o que nos preocupa é você, que ainda está indefinido, vivendo no pecado, fingindo ser o que não é. Acorde! Observe a quantidade de sinais à sua volta. Veja! Tudo está mudando bem diante dos seus olhos. Já é quase meia-noite. Deus está com pressa. Largue as distrações e preocupe-se com a alma que está aí dentro de você, correndo o perigo de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Saiba, este livro sagrado é mais atual do que qualquer notícia e comprovação científica que sairá amanhã. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.